Da transformação de uma praça que fica no centro da cidade, no coração de São Paulo, em um parque. Queria começar dizendo que este projeto se trata, portanto, de um projeto higienista que pretende cercar uma praça, ou seja, a população que reside ali na região chamada de Cracolândia não possa ter acesso livre a esta praça. Afinal de contas, se você incentiva o uso de drogas, se você mantém a pessoa refém do crack e a gente sabe os efeitos psicológicos da droga, não apenas no usuário, mas também na família dessa pessoa naturalmente a gente sabe que isso não vai resolver. E eu quero lembrar, Vossa Excelência, que os estudos apontam que para que as pessoas possam se curar do vício das drogas ou melhor, reduzir o uso porque disse que alcoólatras e usuários de drogas sempre serão usuários é justamente estando próximos do seio da família. E quando a gente mantém um ambiente como era a Cracolândia, né, Ovette, e como é agora na Princesa Isabel a gente mantém essas pessoas afastadas da família dela. E naturalmente essas pessoas encontram mais dificuldade ainda para largar o vício. Veja, o projeto de braços abertos, assim como os projetos de redução de danos não são projetos para incentivar o uso de drogas como o senhor acabou de falar. São projetos que efetivamente reduzem, reduzem o uso de drogas. Então, esse tipo de projeto é o projeto que São Paulo precisa e não esse projeto que quer tratar as pessoas sem direitos humanos, tratar só com força policial. Então, vereadora, eu queria convidar a Vossa Excelência, como bem disse, de abrir o Google e jogar, por exemplo, Craco Resiste. Craco Resiste é uma ONG que fazia um trabalho social dentro da Cracolândia, na Elvétia, não na Princesa Isabel, que não era a Cracolândia, que está se tornando. E essa ONG distribuía cachimbos e distribuía seringas para os usuários. Ela ostentava isso na página do Facebook. Eu fui responsável pela representação criminal movida contra os responsáveis por essa ONG que foram investigados pelo Ministério Público justamente pela conduta de incentivo à criminalidade porque estavam mantendo essa população reféns das drogas. A única proposta que Vossa Excelência trouxe é o que Vossa Excelência chama de redução de danos. Só que, para que todos os vereadores saibam, a proposta de redução de danos nada mais é do que entregar seringas para usuários de droga. É entregar cachimbos de Crac para usuários de Crac. Eu queria lembrar, Vossa Excelência, que isso é incentivo ao uso de drogas e que, inclusive, o Código Penal criminaliza essa conduta justamente porque Vossa Excelência não está tirando ninguém da droga. Vossa Excelência está incentivando que as pessoas continuem sendo usuários de droga, que continuem consumindo crack, consumindo drogas injetáveis e não propõem nenhuma solução. E que, inclusive, a população que reside nas proximidades da Praça Santa Isabel continuem tendo a segurança colocada em risco, as vidas postas em risco e que as pessoas continuem ali se drogando. E o que eu chamo de uma verdadeira farra regada a drogas e dinheiro público. Já vista que a Guarda Metropolitana, a Guarda Municipal, ela tem a obrigação de dar segurança para traficante de drogas. E aí, vereadora, com todo respeito ao que eu disse semana passada, me espanta como Vossas Excelências têm a ousadia de semanalmente vir aqui defender usuários de droga. Quando votávamos aqui o projeto da GCM, vocês diziam que defendiam a GCM. Agora vocês estão aqui defendendo criminosos nessa casa. E simplesmente não é um projeto higienista. É um projeto, na realidade, de segurança pública. Segurança para aquelas pessoas, para a população. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não quer pegar um usuário de crack e levar para a casa de Vossa Excelência. Afinal de contas, vai colocar em risco a segurança de Vossa Excelência e de sua família. Um projeto que deveria ser com a intenção de melhorar as áreas verdes da cidade, mas não é. É um projeto que visa expulsar a população mais vulnerável de um lugar para transformar em cartão postal. Gostaria de lembrar a todos que o governo federal decretou o fim da política de redução de danos em 2009, ao instituir a Política Nacional sobre Drogas. E o Estado de São Paulo fez o mesmo ao sancionar, ainda em 2019, a Política Estadual sobre Drogas, de autoria do deputado estadual Reni Ozico Kier. Lei nº 17.183, barra 2019. Mas o que nós temos que analisar aqui, nós precisamos separar um pouco a discussão do projeto. Porque o que nós vemos é justamente o PSOL querendo impedir o fim da Cracolândia em São Paulo. É isso que está em discussão hoje. É justamente a possibilidade de cercar o ambiente, preservar o patrimônio histórico, preservar uma praça que vai se tornar parque, que é extremamente importante para a cidade de São Paulo, e ao mesmo turno, descentralizar aquelas pessoas que estão ali alocadas no local, se tornando a nova Cracolândia da cidade de São Paulo. Qualquer pessoa, seja da cidade de São Paulo, do Estado ou do Brasil, sabe o impacto que foi quando era a Cracolândia na Rua Elvétia. A dificuldade que foi para o Poder Executivo em placar políticas de combate ao uso de drogas. De políticas que retirem as pessoas daquela situação de marginalização, de escravização ao tráfico, à droga, ao vício e à prostituição. Enfim, é tudo o que vinha acontecendo naquele ambiente. E depois que foi encerrado o fluxo que havia na Rua Elvétia, resolveram se alocar na Praça Princesa Isabel. E lastimavelmente o que nós vemos hoje é a depredação. É um local histórico que vem sucumbindo justamente ao uso. E é lamentável que um projeto dessa envergadura, tão importante para o patrimônio histórico e cultural de São Paulo, venha a ser reduzido à simples política de manutenção das pessoas em uma situação sub-humana. Porque é essa condição que são mantidos os usuários de drogas, hoje os usuários de Crac. São pessoas condenadas à morte pelo vício, que não encontram possibilidade de sair daquela condição. E aí nós temos que enaltecer a política de drogas adotada pelo atual Poder Executivo de São Paulo. Uma política corajosa que enfrenta o tráfico e que enfrenta os usuários. Não existe outra alternativa para alguém que está refém do uso de drogas que não o tratamento e a internação dessas pessoas. E naturalmente um sujeito que encontra o vício diariamente, ele não vai buscar a internação espontânea. A internação compulsória se faz necessária justamente para garantir a possibilidade dessa pessoa se curar. E estudos apontam necessariamente que a pessoa que está refém do uso de drogas, ela tem maiores possibilidades de se curar desse uso, justamente quando ela está próximo da família. Quando nós temos uma região centralizada com os usuários de drogas alocados, centralizados no mesmo local, naturalmente as pessoas que estão nas regiões periféricas de São Paulo estão longe das suas famílias, estão alocados em barracas, dormindo ao relento, impedidas de voltar para o seio familiar. Portanto, impedidas de ter mecanismos eficazes de recuperação. Não existe outra alternativa que não impedir a aglomeração dessas pessoas. E ainda vale dizer que a manutenção das pessoas em uma praça coloca em risco os transiuntes, as pessoas que visitariam a praça, as pessoas que moram na região, os proprietários de imóveis que sofrem com a desvalorização do imóvel justamente por conta daquela situação lamentável das pessoas expostas em condições subhumanas. Então o projeto, na minha leitura, vai ao encontro não apenas do tratamento dessas pessoas que são usuários de drogas, mas também da revitalização de um patrimônio histórico de São Paulo e a garantia do direito inalienável à propriedade de todos aqueles que têm algum imóvel no entorno da Praça Princesa Isabel. Por isso, senhora presidente, encaminhe o voto favorável ao projeto. Muito obrigado a todos.